Olá meus queridos hoje tem uma receita deliciosa e muito esperado aqui no canal e é por isso que está no quadro pede para Naka foram muitos mas muitos pedidos talvez a receita mais pedida até hoje e é claro que eu não podia deixar de fazer mesmo porque essa receita super combina com essa época do ano de meia estação meio friozinho e olha só é esse bolo de mandioca é um bolo muito fácil de fazer daqueles que a gente bate tudo na mão mesmo e vamos usar ingredientes bem brasileiros a massa fica numa textura bem úmida cremosa e o sabor fica incrível e antes de começar a receita já se inscreve aqui no canal e é muito fácil você vai clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho para você receber as notificações de toda vez que tiver um vídeo novo e bora lá para a receita e para começar você vai colocar em um bolo os ovos inteiros a manteiga em temperatura ambiente sem sal depois você vai acrescentar o leite de coco o leite condensado e vamos misturar tudo muito bem até ficar bem homogêneo depois vamos juntar o coco ralado em flocos aqui eu estou usando o coco ralado aquele de pacotinho mas se você quiser pode substituir por coco fresco e vamos colocar também o queijo parmesão ralado e 500 gramas de mandioca já descascada e ralada e vamos misturar tudo muito bem e olha só já está pronta nossa massa viu só eu não falei que esse bolê muito simples de fazer opa será que eu esqueci de alguma coisa não não precisa colocar fermento gente é assim mesmo pode fazer assim que vai dar tudo certo agora vou preparar uma forma redonda no tamanho de 20 cm de diâmetro aqui eu estou usando uma forma de fundo removido mas você pode fazer na qualquer forma que você preferir eu vou untar com bastante manteiga e enfarinhar e vou despejar a nossa massa e aí 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 e isso você vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e como essa massa ela é mais densa ela vai demorar um pouco mais pra assar então vai ficar de 40 a 45 minutos mais ou menos e no mural da naca de hoje olha só que belezura tem as cenourinhas da edja que ficaram perfeitas as coxinhas de frango da claudia que ficaram maravilhosas o bolo toalha fiopuda de chocolate da pami que ficou de darara na boca e o bolo naked de leite ninho da adriana lindíssimo eu super amei minhas lindas vocês deram um show de gostosuras e você quando fizer uma receita também aqui do canal tire uma foto bem bonita e posta lá no instagram e me marca com a hashtag dica da naca que eu quero muito ver a sua foto e se você ainda não segue por lá já aproveita para me seguir eu tenho postado vários stories todos os dias eu espero vocês por lá meus queridos vocês não acreditam o cheiro gostoso que está aqui na minha cozinha de bolo assado agora a hora mais esperada aqui do canal eu vou cortar uma fatia do bolo para vocês verem a textura dele e olha só que massa bonita bem úmida e agora é só servir e comer bastante eu sei que esse bolo é conhecido no país todo com vários nós aqui onde eu moro conhecemos mais esse bolo como bolo de mandioca e aí na sua região de você mora como você conhece esse tipo de bolo comenta aqui pra mim eu quero muito saber se você gostou dessa receita não sai sem antes deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que todo mundo possa ver e fazer essa delícia um super beijo no coração e te vejo logo no próximo vídeo tchau 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 tchau